Alô, rapaziada! E aí, tá tudo bem? Boa tarde pra você que tá em casa. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Sexta-feira, final de semana chegando, seu clube já joga amanhã? Que bom! Então vai mandando SBT Zap aqui pra gente. Gente, hoje a gente tem aqui no programa, ó, um convidado especial. Baita de um cara, sujeito que eu gosto. Já, já a gente vai falar com ele aqui. Hoje nós temos o Novo Horizontino se preparando pra Série D do Brasileirão, tá? A gente vai falar também sobre a rodada do fim de semana. E ainda vamos ter o resultado do concurso pra ganhar essa camisa bonita aqui pra sua mãe. Então, pra sua participação, você que participou até agora, nós vamos falar hoje quem é que vai vencer. Quem é que vai vencer, não, quem é que vai ganhar a camisa, né? É fácil você participar do nosso SBT Zap. Vai no 991437891 e nós vamos falar muito sobre isso. Bom, boa tarde, meu amigo Caio Esteves, que faz o programa aqui comigo. Tá tudo bem, garoto? Tudo bem? Boa tarde. Quem é esse menino que tá perto de você, esse garotinho? Olha o craque aqui, olha o craque. Quem é? Quem é? André Cunha. André Cunha, meu querido amigo. De Piracicaba, grande, jogou no Palmeiras, Ponte. Palmeiras, Aia, Ponte Preta. Já é, esse é a estrela aí, jogou demais. Verdade. Beleza, André? André, obrigado, hein, que você está aqui com a gente por ter vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre bom estar aqui em Arsatuba, né? E revendo amigos, principalmente, é melhor ainda. Tá um garoto aí, cara. Jogando até hoje, sossegado aí, tranquilo. Pouquinho, né? 40 anos, mas acho que o corpo ainda está aguentando um pouquinho. Então, acho que feliz por ter conseguido jogar mais de 20 anos de carreira. Isso é importante. Acho que me cuidei também para isso, né? E estou seguindo em frente ainda aí. Que bom, André. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, já que você está, a gente vai falar de você no segundo bloco. No primeiro, você vai participar como comentarista nosso aqui. Pode ser? Claro. Vamos fazer isso? Lógico. Legal? Você sabe que ontem o melhor... Aliás... Não, o melhor, olha lá. Não, não, não é isso. Não é isso. Eu tenho que falar assim, mais um corintiano aqui. Mais um corintiano. Não, não, não sou corintiano. Não, não, não. É, 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 é a Hidro Palmeirense. Hidro Palmeirense. Hidro Palmeirense. Hidro Palmeirense. Hidro Palmeirense. Hidro Palmeirense, que é o filho do André, que é o Palmeirense. Mas, gente, vamos começar falando do melhor do mundo, que é o Santos Fultimo Clube, você sabe. E ontem venceu o Fluminense por 2x1 na rodada do meio de semana. O Santos jogou ontem, ganhou do Fluminense na Vila Belmilho. Vamos ver os gols. Vamos lá. O Santos abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Vitor Ferraz recebeu e abriu para Rodrigo. Ele foi para o fundo e cruzou na área. A zaga do Fluminense cortou mal. Sacha aproveitou e guardou. 1x0, Santos. O segundo saiu de mais uma falha da defesa do Fluminense. Eles tentaram sair jogando. Pato Sanches roubou a bola e tabelou. Pituca recebeu e mandou para o gol. A bola bateu na trave e Sanches aproveitou o rebote. 2x0, Santos. O Fluminense descontou aos 39 minutos. Cruzamento na área e Pedro voltou a marcar. Fim de jogo na Vila. 2x1 para o Santos. Está aí, gente. 2x1 para o Santos. Nós estávamos ganhando de 2x0. Jogou muito bem. Já, já nós vamos comentar isso aqui. Mas, após o jogo, o Sampaoli falou sobre o esquema de três zagueiros e de três atacantes. Que ele utilizou ontem sobre as semelhanças de estilo de jogo com o Fernando Diniz. E a gente vai ouvir. Agora, para ouvir o Sampaoli, eu tenho que ter um tradutor aqui. Então, o André e o Caio aí, vocês vão traduzir o que o Sampaoli está falando dele. Bom, o plan do partido tinha que ver com que jogávamos com um equipe totalmente asimétrico. Marcar ao extremo do lado da esquerda gerou a possibilidade de que juegue veríssimo nese lugar. Jogando um 3-4-3 em rombo para tratar de também presionar alto e saber de que enfrentar um equipe que sai jogando com muita gente. Em realidade, nos primeiros 20 minutos não encontramos muito a volta da pressão. Passados os 20 minutos, o equipe se foi encontrando um pouco com o jogo. Foi um equipe que nos pressionou bastante. E no segundo tempo, já quando decidimos meter um lateral natural para atacar mais, temos, creo eu, que muitas situações de gol como para poder ganar por muita mais vantagem da que se ganou. Seguramente temos um parecer do futebol, um sentir que nos atrae muito o jogo com o balão. Depois seguramente habrá características diferentes entre o professor e eu. Eu tive a oportunidade de falar no congresso da CBF e me parecia uma pessoa que ama o jogo. A verdade é que compartilhar um rato com ele, falando de futebol, estuvo muito interessante. Um treinador que me agrada muito por como sente este deporte e como o pratica. Hoje o equipe vino a sair jogando todas as pelotas. A nós, que somos um equipe que normalmente tomamos mais posição. Hoje já nos complicou um pouco mais de tudo no primeiro tempo. Um equipe que sabíamos que ia ser muito difícil em isso. Que não tinha posições fixas. A verdade é que é um treinador que me gosta de ver o seu equipe porque sempre está pensando em jogar. Está vendo? Você gosta do Fernando Diniz. Mas só para dizer o seguinte, você vê que sempre na TV, quando tem uma imagem dessa, sempre tem um GC lá. Nem os caras conseguem entender para colocar o GC. É difícil. Não, uma coisa que ele falou que é legal é que ele segurou o Vitor Ferraz e ele colocou o Vitor Ferraz no segundo tempo porque ele queria um lateral de ofício ali. Para atacar. Para entender, para atacar. E aí, esse time do Santos? É o que a gente estava falando, o Santos era um time gostoso de ver jogar esse ano, está sendo gostoso de ver jogar, porque fora de casa, e até dentro de casa, não tem esquema definido. É um time camaleão. É um time que se adapta ao adversário. Pode ser que às vezes não dá certo, pode ser que às vezes dá certo e no brasileiro até agora tem dado certo. Venceu o Grêmio fora de casa fazendo isso e venceu agora o Fluminense num 3-4-3, que eu não lembro do São Paulo ter escalado. Três zagueiros, mas quando perdi a bola ficava com quatro atacantes marcando na defesa do adversário, pressionando mesmo. Então, você vê que o Santos muda e os jogadores estão conseguindo se adaptar a esse modelo de jogo do São Paulo e que é diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Acho que o Santos é um time que vai ser muito legal de ver jogar no decorrer da temporada, precisa ainda de reforços, mas é mais uma vitória importante para um time que não pode perder em casa, no brasileiro. E na coletiva mesmo, o São Paulo falou que gosta muito do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz também é um cara que propõe jogo, que gosta de posse de bola. Então, a gente vê que o jogo foi interessante justamente por ter essas características dos dois treinadores. Acho que isso é legal. Verdade. Você chegou a jogar com o Nabatonense, você jogou com o Pituca? Com o Pituca, com o Pituca. Bom de bola, né? É bom, bom jogador. Deu para ver já desde quando ele estava lá, né? Acho que eu até perguntava, o que é ser um empresário? Você precisa sair daqui. Porque ele é muita qualidade, né? Canhoto, joga de lateral esquerdo, se adapta muito fácil a várias posições, chuta também. Chuta a parte. E foi para... Ele foi para o Santos B, na verdade, né? Ele ficou no Santos B um tempo e logo subiu pela qualidade que ele tem e está arrebentando agora. Se você tivesse o Sampaoli como técnico, dava para entender e falar, professor, deixa comigo, dá? Ah, dá, né? A linguagem de futebol você entende tudo. E ele é um cara que nem o Sampaoli gosta de jogar com a bola e seria bom, né? Jogar num time desse que você está sempre atacando. E eu que sou um pouco mais ofensivo, então ia ser bom. Olha só, você na lateral ali, hein? Olha só. É, no meio é melhor, né? No meio é melhor. Lateral tem que marcar, às vezes tem que botar. Dá uma canseira, né, André? Dá um pouquinho, pega uns pontos rápido. Não é fácil, não. É bravo. Bom, vamos ver agora os jogos dos paulistas no Brasileirão. Vamos aqui para a tela, para o final de semana. Olha o Palmeiras e o Internacional jogassem. Sábado na Arena Palmeiras, dia 4, que é no sábado, às 7 da noite, Palmeiras e Inter. Aí nós vamos ter Vasco e Corinthians, o jogo também é no sábado, na Arena da Amazônia. Lá na Amazônia. Lá na Amazônia. Vasco, o lanterna do campeonato, né? É, o Vasco. O Vasco vai mandar o jogo lá para ganhar dinheiro. Para ganhar um dinheirinho. Para ganhar um dinheirinho. No domingo, dois jogos. O São Paulo pega o Flamengo, o jogo é do Borumbi às 4 da tarde. E o CSA vai pegar o Santos também no domingo no estádio Rei Pelé, às 4 da tarde. Vamos lá, a opinião de vocês aí para o jogo. A opinião sua e do André. Começou, André. O que você acha aí? É hora do palpite. Os Palmeiras favoritos, né? Mas é o que eu falo. O campeonato brasileiro é difícil, né? O Palmeiras jogou com o CSA e empatou lá. Agora pega o Inter, que é um time forte, né? Ganhou do Flamengo. Exato. Então, quer dizer, mas eu acho que dá Palmeiras. Tá, Vasco e Corinthians, e aí? Corinthians empata, né? O Corinthians empata, o Corinthians joga feio, né? Não faz gol, é. Ou empata ou ganha de 1 a 0, né? Ou empata ou ganha de 1 a 0. São Paulo e o Flamengo? Rapaz, jogo difícil também, né? Jogo bom, difícil. É tudo jogo. O Flamengo tem um timão e o São Paulo está bem, né? Você sabe que é um teste daqueles de sob pressão, vai? Porque a sob pressão que eu digo assim, porque o São Paulo, agora que nós vamos ver se realmente esses dois jogos retratam a boa fase. Vai pegar um time muito forte, né? Que é o Flamengo, candidato ao título, né? Se é a SES, o SES é favorito, né? Mas é difícil jogar lá, né? Você vê, o Palmeiras empatou lá, né? E você, cara? Um lugar quente, né? Eu vou... Meus palpites são parecidos com o do André também. Eu acho que o Palmeiras Internacional está com cara de empate. Eu já acredito. Mas no Vasco-Corinthians eu também acho que dá empate. O Corinthians não está jogando bem, vai jogar fora de casa, viagem, adaptação um pouco mais difícil do clima lá em cima. E São Paulo e Flamengo, eu acho que esse é o jogo mais imprevisível dos paulistas, né? O São Paulo está num momento bom também. O Pato jogou bem no último jogo. O Tchê-Tchê está jogando bem. Aí tem agora o Toró, que é o Xodó. O lateral direito que foi expulso, cara. Gostei lá. O Iago, acho que... Muito bom. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O São Paulo está com um time legal também. E o Flamengo tem um time de estrelas, né? O Abel está sendo muito criticado porque não está conseguindo fazer esse time render o que ele pode. Então, por aí você já vê como tem jogador bom, né? O Flamengo, se pega um jogo e encaixa, é muito forte, né? E a pressão no Flamengo é grande, né? Não é grande. Jogar no Flamengo, você imagina. Jogar no Flamengo não é fácil. Não é fácil. E o CSA e Santos, a gente imaginou, acho que a gente até falou aqui que o Palmeiras perdeu dois pontos porque o CSA é um time rebaixável nesse ano. E eu acho que o Santos também, da mesma forma, até pelo momento do Santos, com duas vitórias, com seis pontos, eu acho que tem que vencer também para fazer mais pontos aí. Aproveitar a chance de jogar contra um time mais fraco. Só para completar a rodada, a gente dizer aqui, ontem o Botafogo jogou no Rio de Janeiro contra o Bahia. O Bahia saiu na frente com 1x0 e depois o Botafogo conseguiu virar. Foi para 3x1 no finalzinho, o Bahia descontou. Então ficou 3x2 para o time do Botafogo. E uma coisa linda que teve ontem no estádio Newton Santos, todo mundo sabe que a Beth Carvalho era botafoguense roxa e tal. E o que aconteceu? Na hora de um minuto de silêncio, eles mudaram. Eles colocaram um minuto de samba. E aí tocou o samba antes de começar o jogo, tocaram o samba da Beth Carvalho lá. Muito legal, né? Foi lindo, foi lindo. Emocionante até. É uma homenagem emocionante. De arrepiar. Diferente. Diferente. Bom, vamos ver o pessoal de casa, como é que está vendo o nosso programa. O Armindo, de São José do Aguil Pretoalho. O Armindo, vai para cima dele. Santos, vai ser assim o campeonato todo. É, Armindo. Cadê a foto do Armindo aí? Deixa eu ver o Armindo. Ah, Santos, ninguém te segura. Está com a bandeira do Santos e coisa e tal. Muito legal. Só para dizer que você tem razão. O Santos vai para cima de todo mundo. Pode até perder, mas que vai, vai. Para cima, vai. Para cima, vai. Vamos lá para mais... Para o Rogério Teixeira, que é de Três Fronteiras. Opa, um abraço, Rogério. Será que o Corinthians tem possibilidade de ganhar a Copa do Brasil? Cruzou com o Flamengo agora, né? Hã? Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. E aí? Tem ou não tem? Daquele jeito, né? Tem, mas ele é sofrendo. 0 a 0 e 1 a 0. É, sofrendo. Mas o Corinthians em mata-mata é um time bem difícil de ser batido também. Do meio que o Flamengo tem um time... Mas o Corinthians a gente viu... É, mas no passado o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, né? Isso. E a gente viu o Corinthians esse ano contra o Racing, que era um jogo ali que todo mundo falava que não ia passar, não ia passar, por causa do resultado do primeiro jogo, e foi lá e conseguiu, né? Então, acho que vai ser um jogo sensacional, assim, de grandes mesmo. De grandes. Não, vai ser gostoso. Vai ser um jogo bom pra gente ver. Vamos lá, tem mais. O Paulo Rogério, é de Nantes. Oi, tudo bem? O que vocês estão achando do São Paulo? Dois jogos, duas vitórias. Mesmo com as duas vitórias do Santos, São Paulo ainda é o líder. Isso. Pelo menos, São Paulo é o líder. Tá em primeiro lugar. Bom, e aí? Eu vou dar a minha opinião rapidinho. Paulo, tô gostando demais. Prova de fogo é contra o Flamengo. Também acho, também tô de acordo com você, né? E com o Paulo também. Acho que o São Paulo tá num momento muito bom. O Cuca tá fazendo esse time jogar realmente, rendeu o que ele pode, né? E com os reforços que o São Paulo também foi bem no mercado esse ano, eu acho que tem tudo pra brigar lá em cima da tabela. Com o Pato, com o Tietê, né, André? O São Paulo tem que conseguir manter a regularidade. Ano passado foi líder, né, do campeonato quase todo, e depois não conseguiu se manter, né? Verdade. Pra prazer é difícil, então é... Tá. Agora vem uma pra você, André. O Marcos Quinto, de Aracatuba. Ele fala, André, qual o clube que mais te marcou? Então vai lá, com você. Ó, na verdade, assim, o clube que eu mais gostei de jogar, assim, no sentido de que era um sonho meu foi no Palmeiras, né? Por ser um clube grande. Mas o que mais me marcou e tem me marcado é o 15 de Piracicaba, né? Por toda a história que eu tenho lá. Meu filho nasceu e foi pra lá. Tenho mais de 100 jogos com a camisa do 15, fui campeão. É o lugar que eu mais fiz gol também. Então acho que isso, o carinho que a torcida tem comigo lá, as pessoas da cidade, acho que isso vai me marcar pro resto da vida. Que bom, que bom. É verdade. Você é muito querido lá em Piracicaba, né? É. É que você marca a vida da gente. É, tem uma identificação, né? Acho que se criou... O Brasil não teve aqui recentemente, ele falou, ó, joguei no Palmeiras, joguei no Santos, mas o que eu mais tenho identificação foi com o Santos. Então é a identificação, né? Sim, sim. Que você tem. Se criou uma coisa que é até difícil de explicar, assim. Eu pergunto às vezes onde eu vou na cidade, tipo tudo, né? Acho que redes sociais, quando perde um jogo ou quando ganha... Ganhador, né? É, pergunta, mensagem, vixi... Muito legal, né? Muito gostoso isso. O próprio marketing do Kiz na internet é muito legal com o André. Verdade, o pessoal tem um trabalho... Muito legal. É, tem até uma surpresa que a gente vai ter talvez aí, eu não posso falar. Opa! A gente vai acompanhando. Quem sabe no segundo bloco a gente fala, né? Não vamos pro Intermarinho, gente. Aqui é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o SBT Esporte junto com você. Gente, estamos de volta com o SBT Esporte junto com você. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial pra você que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante ter o profissional credenciado do CREA pra acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança pra sua obra e, olha, gente, é muita tranquilidade pra você. Bom, e agora vamos aqui pra uma equipe da região que nós estamos acompanhando muito, viu, André? A gente tá acompanhando muito com o André. Agora tá do lado do Bernardo, futuro craque aí. Quantos anos tem o Bernardo? Quantos anos? Oito. Oito anos. O Bernardo tá aqui pra acompanhar o papai nessa entrevista, tá bom? Então você fica aí juntinho com a gente aqui no SBT Esporte. Nesta sexta-feira, o Novo Horizontino viaja pro Rio de Janeiro. Domingo, o time do interior paulista enfrenta o Itavoraí. E a Joyce Cremonesse, a nossa repórter, foi conferir como a equipe se preparou para essa estreia. Vamos ver. Jogadores em campo e nada de moleza. Treino puxado. Tudo para garantir que os atletas do Novo Horizontino estejam preparados para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O goleiro Oliveira está confiante no desempenho da equipe. A gente montou um elenco forte, mas que a gente tem que demonstrar isso dentro de campo. A Série D é um campeonato diferente, um campeonato complicado. A gente tem que saber lidar com diversas situações, mas esse tempo que a gente teve para se preparar, a gente conversou bastante, trabalhou bastante e para a estreia a gente vai estar pronto para fazer um grande jogo. O time segue nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde no domingo enfrenta o Itavoraí no estádio Alzirão. Esta é a primeira partida rumo a uma vaga na Série C do campeonato. Momento de preparação, primeira fase e aí vem, digamos assim, momentos decisivos. E aí o time tem que estar preparado para esses momentos decisivos, para ser uma equipe decisiva, para que não haja falha, não haja erro, não haja frustração e a gente consiga esse acesso aí que é de muita importância para todos. Uma viagem de quase mil quilômetros, mais de 13 horas de estrada. Desgaste que para o recém-contratado do time paulista, o volante Nando e São Bernardo não deve influenciar no desempenho em campo. Ninguém gosta de viajar muito, né? A gente sabe que é cansativo, que pode se desgastar um pouquinho, mas eu tenho certeza que eles vão preparar a melhor forma para a gente chegar bem lá, a gente vai dormir, descansar bem e vai estar preparado para essa estreia. Além do time carioca, na mesma chave do Tigre, estão o Ercílio Luz de Santa Catarina e Tupi da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O técnico sabe que a equipe precisa estar preparada se deseja subir de categoria. Acho que esse é o momento nosso, né? Treinando e trabalhando muito forte para chegar muito pronto para essa estreia. E no decorrer do campeonato, com os resultados, ganhando confiança e crescendo dentro da competição. É isso aí, a gente está desejando sucesso para o Nobre Zontini. A gente sabe que essa viagem não é fácil, não é André? 13 horas de ônibus, rapaz. Não é fácil uma viagem dessa. Chega quebrado, né? Chega quebrado. Não é fácil. Agora, o Nobre Zontini montou uma boa equipe. Esse técnico é muito bom. Conhece, Moisés? É, foi o meu treinador no 15, em 2011, quando a gente foi campeão. É um treinador que estuda bastante, sabe? Está sempre se totalizando, que nem fez trabalho bom no Mirassol. Ficou dois ou três anos quase no Mirassol direto. É difícil, né? Você ficar no time no interior. O Moisés é muito bom treinador. Que bom, que bom. Legal. Expectativa boa também, né? Sim, o Nobre Zontini está com uma boa equipe, tem um bom treinador, como o André falou. E vai tentar, de repente, um acesso. Tudo bem que o campeonato é longo, agora está no começo. Mas, como a gente falou ontem, teve tempo para se preparar, né? Mas não é um campeonato fácil. Eu até anotei aqui os nomes de alguns clubes que participam nesse ano da Série D. O América de Natal, Joinville, São Caetano, Ituano, Brasiliense. Então, o Caxias, o próprio Caxias, que é um bom time também. Então, tem um campeonato bem equilibrado e o Nobre Zontini vai ter que fazer uma boa temporada. É um desafio bem interessante para o Moisés, né? É isso aí. Vamos torcer muito para o Nobre Zontini. Estamos torcendo para valer. Bom, e agora a gente vai começar um bate-papo aqui com o filho da Dona Sônia. E o Neto também. E o Neto, os dois aqui. O André, deixa eu te perguntar uma coisa. Você jogou no Palmeiras e jogou no Libertadores. Como é que é jogar no Libertadores? É diferente das outras competições? É diferente. Eu sempre sonhei, né? Tipo, que nem eu disse, jogar num clube grande e jogar no Palmeiras quando cheguei, poder escolher o número da camisa, né? Com seu nome atrás, isso aí ia ficar marcado. Porque hoje em dia, agora que no Brasileiro tem, né? Então, mas jogar foi... É muito diferente jogar no... A gente jogou na Venezuela. Acho que o próprio Sul-Americano é diferente. A gente não dá muita falta, que nem a gente disse, né? A pegada é diferente. O juiz deixa correr, né? É, deixa correr. Então, tem que ser mais firme. A disputa é muito... E tudo que envolve também, né? Pela... Onde pode chegar no Mundial, essas coisas, é... Libertadores é gostoso de jogar. Gostoso de jogar. Pena que eu só joguei uma, né? Queria jogar mais. E aí, Caio? André, queria que você falasse um pouquinho da sua adaptação em questão da posição. Você jogava no meio, foi para o lateral ou voltou para o meio, né? Como que você fez isso? Se teve um pouco de... Você precisou ter um período de adaptação para começar a jogar em alto nível no meio de novo? Como que você fez essa adaptação, essa mudança? É, na verdade, eu sempre fui meia, né? Desde a hora de essa tuba aqui, meia atacante. Chegando na ponte, acabei virando lateral porque não tinha e o Estevam falou, se você quer ir para o jogo, mas é de lateral. Eu falei, não, eu quero jogar contra o São Paulo. Sim. Quer dizer, aí fui, fui muito bem, fiz 43 jogos de 46 do brasileiro, fui vendido para o Palmeiras como lateral. Fiquei como lateral até 2000 e... Até eu chegar no 15. Quando eu voltei no 15, fui contratado como lateral, mas tinha um lateral lá muito bom, o Bov, um rapaz, a gente se deu muito bem, muito bom. E aí acho que o treinador, que era o Moisés, falou assim, pô, não vai ter aí como o André jogaram no lugar do Bob, né? Porque jogaram para o B. É, e aí ele sabia que eu tinha jogado no meio, voltou em alguns jogos treinos, me adaptei rapidamente por conhecer da posição e aí depois voltei a ser meia, que foi muito bom, né? Voltar a ser meia, correr menos um pouco, assim, em termos, né? Sim. Porque no meio campo você corre bastante também, mas não ficar correndo atrás dos outros, que nem eu falei que corri muito quando jogava brasileiro, essas coisas, pegava uns pontos rápidos, essas coisas, né? E naquela época não tinha Uber para votar, né? Não tinha Uber, não tinha, é, tinha que ser nas pernas, né? Tinha que ser nas pernas, né? Era complicado, né? O André, e da AIA, vamos falar alguma coisa da AIA, porque a torcida te adora aqui. A AIA também, assim, foi muito importante para mim, né? Acho que o meu primeiro clube como profissional foi o Penapolense. Sim, depois já... Mas depois eu já vim jogar uma 2 aqui no AIA, demorei para deslanchar assim, não jogava, né? Ficava até meio chateado. Quando o Helio Correia, que é o treinador, me colocou num jogo lá em Itu, já atacante. Jogou eu e Piquete, lembra? Piquete jogando vitória, putz. Lembro. Poxa, jogava muito. É, então, aí, nesse primeiro jogo meu que fui titular, fiz um gol e dei uma assistência. Aí, de lá para cá, eu joguei todos os jogos na AIA. Também tive momentos bons, né? Fomos vice-campeões da A3, com um time máximo, quase todo daqui era Satuba também, né? Então, acho que a AIA a gente fica com saudade, né? De ter estádio. É do coração, né? Até com o próprio Bernardo em ver, né? É, que nem eu tinha. É do coração. É, é. Eu tinha uma tradição. Todo mundo lembra, quando eu falo que o senhor já era Satuba, eu falo, aí, lá, e lá. Vai, vai, é como tá, tal. Aliás, torcedor, aliás, Orivaldo, deixa eu dar um abraço para o Orivaldo, me encontrou esses dias na rua e falou isso. Falei, ô, Hernandes, que saudade, ah, eu falei, rapaz, e eu, então, imagina a saudade. Pega a nossa camisa aqui, nós vamos sortear essa camisa hoje para uma mamãe. Vamos ver qual vai ser. Nós temos aqui, se empatar, o André desempata. O André é o voto de Minerva. Vamos lá para a dona Rosa Aparecida, que mandou, essa foi uma foto escolhida, a dona Rosa Aparecida tá aí com a mãe, pelo que eu tô vendo aqui, os 74 anos da mãe. Tô vendo pelo bolo, tô vendo pelo bolo, aí a senhora não vai ficar brava comigo, mas tô vendo por aqui, né? Dona Rosa Aparecida é de Valparaíso. Aí, a gente tem a Ana Clara, cadê a Ana Clara? Ana Clara é de Pacaembu, tá aí com a sua filha, então mandou uma foto também pra gente, pra ganhar essa camiseta bonita, e quem mais? O Ronaldo, é isso? É, o Ronaldo tá dando um beijo, uma mordida aí na bochecha da mamãe, né? Mas que bom, legal, bonita foto também. E aí, das três a gente tem que escolher uma. Eu começo? Vai, Caio, você começa. Eu acho que eu vou na do Ronaldo, achei ele ousado com essa mordida dele na bochecha da mãe. Ah, legal, criativa, né? Criativa. Criativa, criativa. Legal, legal. Vou no Ronaldo. Então não vamos nem empatar. Vamos nem empatar, vai também? O André, o que você acha? É, eu gostei da mordida e da primeira tiazinha também, né? Pela idade, né? É, idade de 74 anos, né? Mas o Ronaldo ficou legal, sim. Do Ronaldo. Então vamos deixar pro Ronaldo aqui. Ele é de onde? Coroados. Coroados. Aqui pertinho da gente, Coroados. Ronaldo, legal, a mamãe vai ganhar. Parabéns aí. Essa camiseta aí como brinde. Mostrar aqui. Muito legal, muito bom mesmo. Obrigado pela participação. Ganhou. As pessoas mandaram muita coisa aqui pra gente, então a gente fica muito feliz, muito feliz. Dá tempo de ver o WhatsApp? Ainda dá? Deixa eu falar com o Rafa aí pra gente ver o pessoal de casa que tá mandando. Não dá tempo. Nenhuma perguntinha pro André mais? Nenhuma perguntinha pro André também, não dá nada. Então vamos fazer o seguinte, o André deixa um recadinho. Vamos levantar aqui todo mundo pra ir embora. A gente vai. E o André deixa um recado aqui pra torcida da Aia que tanto gosta de você, da Penapolense que gosta tanto de você, não é? De toda essa região do interior paulista que gosta desse menino, que além de um grande atleta, atleta é um grande sujeito, um grande homem. Isso que é importante. Obrigado. E aí, a gente espera que esses times do interior aqui na Penapolense e Aia possam, principalmente o Aia voltar, né? A Penapolense se fortalecer, né? Porque é bom o futebol do interior ter aqui, principalmente na nossa região. O Linense agora caiu pra três também, que possa se fortalecer pra que a gente possa ter um futebol forte no interior, que sempre revelou vários jogadores. E era gostoso quando a gente vinha assistir aqui a Série A1, né? O Aia jogar contra os times grandes. Então, o Bernardo poder ver isso e outras crianças também. Tá bom. Bernardo, você vai voltar aqui logo, logo, como jogador de futebol. Você vai ver. Viu uns lances seus aí? Eu vou te contar aí. Bate bem, caroto. Tá no cara. É DNA, né? DNA, DNA. Genética boa, né? Genética boa. Muito obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado mesmo. Obrigado, Caio. Bom final de semana pra todos vocês aí de casa. O SBT e você está chegando com a vida frisola. A gente volta na segunda-feira com uma chuva de gols, com um toró de gols. Aquele toró de São Paulo. Abraço, gente. Até mais, Manil. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto